Então, vamos lá. Reescrevendo o software crítico em Elixir, um estudo de caso. Essa palestra eu fiz lá na Elixir Europa, e essa é uma tradução, ipsis literis dela. Estou me apresentando rapidão, eu sou o Renan Hanelli, trabalho com o Elixir desde 2015, organizo aqui o Elug, e eu trabalho hoje como engenheiro de software na Telnix, em Chicago. Na verdade, eu trabalho remotamente para a Telnix, que é uma empresa de Chicago, uma operadora telefônica gringa. Vocês nunca ouviram falar, porque ela não opera no Brasil, mas se você quiser comprar um 0800 americano, você consegue em alguns poucos minutos. É bem legal. Eita, pera. E o que a Telnix basicamente faz é, a gente fornece serviços de plataforma de telefonia para quem quer fazer aplicações que usam telefone. Então, por exemplo, você quer fazer um negócio de call center. Então, você precisa ligar e receber ligações. Só que o seu negócio é fazer atendimento. Você não quer ficar se preocupando com os detalhes de telefone, que telefone é muito mais bagunçado que a internet, na verdade. A gente acha que a internet é um negócio bizarro, que a HTTP é complicado. CIP é 100 vezes mais. E tem exceção para tudo. É muito difícil você operar, fazer uma operação de telefonia bonitinha, redondinha, por isso que as pessoas compram a Telnix, para tentar transparecer tudo. E uma vantagem nossa também, a coisa que a gente tem, diferente do Twilio, e o diferente da concorrência toda, é que a Telnix é dona de infraestrutura. A gente tem cabo que liga todos esses lugares do mundo. Está meio claro, não dá para ver, mas isso é um mapa do mundo, usando um pouco da imaginação. E todas essas linhas verdes aqui são links diretos que a gente tem. Então, a gente tem fibra saindo de Chicago e indo até Londres, indo até Amsterdã, França, Singapur e Sidney. Então, por que isso aqui é importante? A internet não foi feita para rodar áudio. Ela não foi feita para ter pouco jitter, para fazer áudio da hora. Então, todas as fornecedoras de solução que usam internet, para prover, acabam tendo uma qualidade de áudio pior. Uma qualidade, em geral, pior. Quando a gente usa a nossa própria rede interna, a gente tem controle sobre aspectos de priorização de pacote e tudo mais, e latência menor, menos hops para tudo. Então, se você quiser sair de Vancouver e ligar para alguém que está na França, você vem aqui de Vancouver, direto para Londres e depois para a França. Então, são quatro... Se fizer o trace route lá, deve dar quatro hops de rede, quatro ou cinco, versus, se você está na internet, dar vinte, vinte e muitos. Então, isso acaba dando uma qualidade muito boa. E as linhas que são pontilhadinhas, é onde a gente planeja ter cabo, e onde está a azulzinha, é onde a gente planeja ter um ponto de presença. Então, eventualmente, a gente chega aqui em São Paulo. E aí, eventualmente, a gente vai poder ter um chip da firma e fazer tudo pela internet. Aí eu não vou poder cancelar, claro. Vai ser da hora. Então, se você curte esse tipo de coisa, trabalho bem back-end mesmo, bem... Não tem tela, que eu gosto. Temos vagas, especialmente para os BRs. A firma gostou de contratar BR e tem vaga lá. Cola lá. Então, vamos começar a falar da apresentação mesmo. Reescrever um software crítico. Primeiro, começar com um disclaimer, que é... Eu vou alterar um pouquinho a realidade das coisas, só para poder ficar fácil de explicar, só para poder ter uma linha lógica, mas eu não vou te contar o que eu alterei. Então, isso não é exatamente a história toda, mas não é tão distante também. Então, vamos começar falando qual é o contexto, as motivações que levaram a gente a fazer isso. A primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é o que é um back-to-back user agent. Qual que é a ideia... Qual que é a ideia... Qual que é esse conceito? Quando a gente está fazendo... A gente tem aqui... A Alice, ela quer ligar para o Boris. O que acontece, na verdade, não é que a Alice vai conectar diretamente com o Boris. A Alice vai ligar para a operadora. E a operadora, através dessa coisa que chama back-to-back user agent, vai ligar para o Boris. Então, isso aqui é um exemplo de uma interação SIP. Você pode ver que tem muito mais flechinhas do que tem um HTTP. Então, é mais embaçado. E a ideia é que a Alice, ela não... Ela quer começar a conversar com o Boris. Então, ela manda um convite para o Boris. Isso para no back-to-back user agent. O back-to-back user agent liga para o Boris. Então, o Boris acha que quem está falando com ele é o back-to-back user agent. E o back-to-back fica fazendo esse meio campo. Como se fosse quase um proxy, mas nem tanto. Até o momento que negocia-se mídia. E a galera começa a trocar mídia. Começa a mandar pacote. E aí, está conversando. Chega uma hora que a Alice fala... Tchau. Manda um tchau. O back-to-back manda um tchau para o Boris. Ele recebe o ok. Encerra esse canal. Encerra esse canal. Então, a ideia do back-to-back é isolar os usuários. E aí, você consegue ter controle sobre privacidade. Consegue ter controle sobre um monte de coisas. Isso é um conceito que todo mundo que faz telefone tem que ter isso aqui. E aí, como que essa entidade aqui vai saber onde está o Boris? Como que eu chego no Boris? Como é que ela vai saber como que cobra a Alice? Ou cobra o Boris, dependendo. Esse cara é uma peça burra. Ele é um suíte, como se fosse um suíte de rede. E ele não tem lógica de quem que pode e quem que não pode. Para poder decidir esse tipo de coisa, existe um serviço auxiliar. Que a gente chama de o Dialplane Service. O Dialplane é um conceito do soft switch que a gente usa. Que chama free switch. Que eu não vou falar dele, porque ele é horrível. Mas ele é um conceito específico desse cara. E o que é um Dialplane? Um Dialplane é basicamente um XML. Para quem estava com saudade. Que é, na verdade, um programa. Escrito em XML. Que legal, né? Você pode até colocar no LinkedIn lá. Programming Languages XML. E não está errado, né? Nesse caso. E o que ele faz aqui, marca algumas variáveis no canal. Faz um meio de campo. Mas o importante mesmo é essa coisa aqui, que chama bridge. O bridge é a instrução que manda conectar o canal aqui. Que chegou com esse canal externo. No caso aqui, eu estou fazendo uma ligação de emergência. 911 e tal. Então, essa coisa aqui vai dizer para o soft switch o que ele faz. Ele desliga a ligação, ele faz uma ponte da ligação, ele estaciona a ligação, ele manda o cara tentar de novo. Tudo isso é esse cara que decide. Então, toda a lógica de negócio está ali. E quais que são as propriedades desse cara? O que são as coisas que a gente constata olhando para esse serviço? Para a situação dele. Ele é praticamente stateless. Eu digo... Ele é quase stateless tirando coisas de hate limit, coisas efêmeras. Mas, para a lógica de negócio, ele é completamente stateless. É tudo em memória, é tudo cacheado, quente. Por que isso? Porque ele é super sensível à latência. Como eu mostrei aqui, o SIP é um protocolo muito... Chat. Como é que fala? Chat. Muito tagarela. Você tem muita troca de mensagem entre as partes para decidir quando começa a ligação. O SIP é um protocolo para você decidir como você vai conversar com alguém. Com que codec você vai falar, com qual que vai ser o... Todas as parafernália de telefone, você... E aqui eu estou mostrando um caso ridiculamente simples. Que você tem dois agentes e só tem o back-to-back user agent. Na realidade, você tem uma dezena de outras peças no meio, de proxies, de... O back-to-back user agent do seu parceiro. Aí tem o vendor que traz a ligação. O vendor que leva. Então, isso é muito mais complicado. E todo esse momento aqui que isso está acontecendo, é um momento que você não tem nada na ligação. Quando você aperta lá o send, você fica aqui e não está acontecendo nada. Enquanto não rola isso tudo. O que isso quer dizer? Se a latência... Cada vez que você introduz um pouquinho de latência, você piora a experiência do usuário. Porque ele fica aqui, ué, o que está acontecendo? Funcionou, não funcionou. De repente, tu... Tu... Né? E além disso, tem outros casos, por exemplo. Se você vende software para um call center, o tempo que você está esperando entre a ligação e conectar é tempo que o agente não está falando. E aí é a tempo que o agente não está vendendo. Ou tentando. Então, você perde dinheiro. Então, é um... Por isso, esse serviço, que decide o que fazer com a ligação, é muito sensível à latência. Mas o throughput dele, na verdade, é bem baixo. A quantidade de requisições que esse cara recebe é bem baixa. É coisa na ordem de, se muito, centenas por segundo. Porque não tem tanta gente começando tanta ligação assim na Technics por segundo. Se pensar que você... E isso por máquina, né? E a gente tem umas 60. Então, para uma performance de uma coisa web, assim, normal, que a gente está acostumado, é bem, 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 bem pouco, né? Tipo, conseguir fazer uns 100 requests por segundo é aquela coisa meio trivial, que você taca aquele sinatrão lá. Que beleza. Então, a gente não é sensível à throughput. A gente não vai receber, de repente, 10 mil requests ao mesmo tempo. Mas a gente não pode zoar a latência. A latência é muito importante. E aí, uma outra coisa de contexto é a situação Python que a gente tinha. Essa é uma palestra falando sobre uma reescrita, né? Então, a gente está reescrevendo alguma coisa. E a coisa que a gente está reescrevendo, antes, era escrita em Python. Que, a partir de agora, eu vou chamar de o Dialplane em Python. Ou Dialplane velho. E aconteceu um negócio que todos os devs Python da firma acabaram saindo do time de telefonia. Todo mundo foi fazer outra coisa. E aí, ficou o time com gente que não manjava muito de Python, tendo que manter um serviço Python já bem antigo, já bem degringolado. E uma outra coisa também é que o Python é notoriamente mais difícil de escalar de forma vertical e horizontal do que o Elixir. Esse projeto era feito com a Sync.io, que é o Node do Python. Então, dá para imaginar que dá para ficar complicado. Então, assim, tinha uma situação que o serviço já estava com uma pressão de performance muito grande e com uma pressão de saúde, de velocidade para implementar coisas muito grande também. E aí, a nossa decisão foi, vamos reescrever essa coisa em Elixir. Por quê? Elixir, por rodar na máquina virtual do Erlang, tem a propriedade de ter baixa variância da latência, de ter um runtime que encaixa esse tipo de problema. Até porque foi inventado para resolver esse tipo de problema. E aí, também, como a gente tinha desenvolvedores de Elixir no time, e a gente tinha a vontade de jogar aquele negócio em Python no lixo para poder começar de novo bonitinho, a gente resolveu fazer Elixir. E aí vem um como. Como que você ataca esse tipo de problema? E isso é meio geral para quase todo tipo de projeto de reescrita. Então, o que a gente fez? Os passos que a gente seguiu foram mais ou menos esses. Primeiro, a gente tentou encontrar, fazer o buy-in dos stakeholders do negócio. A galera de negócio, a galera que meio que paga nosso salário, eles precisam estar investidos nessa empreitada. Porque você vai chegar para ele e falar, eu vou colocar uma coisa nova aqui no ar, e eu vou gastar tempo ao invés de fazer feature, ao invés de resolver coisa para cliente, e você precisa convencer ele que isso é uma boa ideia. Aí a gente reservou recursos para fazer o projeto, reservou gente só para fazer isso. Eu vou depois entrar em detalhe em cada coisa aqui. Depois a gente começou, a gente codou e colocou no ar continuamente. A gente usou uma técnica que chama Shadow Deploy, que eu vou explicar o que é. Depois a gente verificou a paridade de feature entre os dois serviços, para ver se o serviço novo está fazendo ou o que o serviço velho fazia também. E tudo isso enquanto o tráfego de produção crescia dia após dia. Todo dia vinha mais carga, mais pancada para a gente. Então agora eu vou começar a detalhar um pouquinho cada um desses momentos. O primeiro que foi convencer a chefia, convencer a galera de negócio, que a gente tinha que fazer isso. O que acontece toda vez que você vai fazer um projeto desse tipo, é que você vai gastar recursos para pagar débito técnico. Você só está reescrevendo porque você não conseguiu acompanhar, aquele sistema não conseguiu acompanhar o negócio. Porque se estivesse acompanhando, não tem por que reescrever. Se alguém aqui está pensando em reescrever alguma coisa... Eu já vi gente me mandando mensagem assim, tipo, a gente queria uma consultoria sua, porque a gente está querendo reescrever um negócio aqui em Elixir, para aprender. E aí isso é uma ideia péssima. Porque já é infinito de difícil você reescrever, ainda mais reescrever num negócio que você não manja. Então, não faz isso não. É perigoso. E assim, quando você vai convencer o cara de negócio que você tem que fazer isso, você precisa falar com ele, em termos do negócio dele. Então, se você chegar falando, não, mas é porque aqui o problema é que o Python e... Não desliguei as notificações, olha que perigo. Olha só, e está gravando ainda. Então, você chegar assim e falar, não, mas é porque está muito difícil de mexer. O cara de negócio não está muito aí se está difícil, ele não tem muita noção da proporção disso. Então, o que funciona é você falar, olha, se a gente fizer isso, a gente diminui o P99 de latência, e aí a gente não precisa pagar a multa do não sei o que do vendor. Se a gente fizer isso aqui, a gente diminui, a gente aumenta essa outra métrica aqui, que o cara que compra vendor para data center, ele gosta, ele quer saber, não, mas quanto tempo leva para você conectar ali, quanto tempo de ocioso que você tem. Então, isso funciona. Você falar para o cara de negócio que você vacilou e não consegue mais manter seu próprio negócio, ele não vai ser muito efetivo com ele. Depois disso, vem a parte de reservar a gente para fazer. A gente conseguiu aprovar um desenvolvedor dedicado, full time, para esse projeto. Você pensa, né? E aí dá para imaginar, né? O serviço que tem toda a lógica de negócio, de conectar ligação para uma firma que vende ligação, tem uma pessoa só para reescrever. Puxado, né? Muita responsabilidade em cima dessa pessoa. Então, o ideal é que você não coloca mais nada em cima dessa pessoa. Só que isso nunca acontece, né? Porque startups e tal. E reescrever é um trabalho imenso. E que você está buscando um alvo em movimento, né? O que isso quer dizer? Se você está reescrevendo um negócio que ninguém mexe mais, é mais fácil. Agora, no nosso caso, a gente ainda tinha coisas acontecendo no serviço Python, porque não pode parar. Então, a gente está tentando alcançar aquela coisa que eu estou reescrevendo. A galera ficava uma situação que quem já estava em um outro time, mas era a única pessoa que manjava disso aqui, ficava tendo que atender demanda em um outro time. Uma situação ruim. E, assim, se você não dedicar, se você não conseguir focar em fazer isso, você vai fracassar. Se você não pegar e falar eu vou reescrever, eu vou me focar em tirar isso da frente. Vai dar ruim. E aí eu vou fundamentar isso mais para frente de por que vai dar ruim. Vai dar ruim porque você não vai conseguir terminar a tempo. Vai demorar demais com os dois sistemas vivos ao mesmo tempo. E aí depois veio a parte de vamos codar e vamos colocar isso no ar. Então, o que a gente começou a fazer? Toda requisição que chegava no Dialplane Python, a gente colocou um proxy na frente, que o trampo dele é pegar toda a... Opa! Pegar todos os requests e todas as respostas que vinham nesse cara e jogar no graylog. O graylog é um negócio para colocar log e você poder buscar log. É muito mais legal do que less, muito mais legal do que dockerlogs. E se você não usa, use alguma coisa parecida porque a sua vida vai ficar muito mais legal. E aí o que a gente começou a fazer? Com esse proxy no lugar, a gente começou a duplicar as requisições que iam para o serviço velho para o serviço novo. E a gente começou a gravar as respostas dos dois no graylog. Só que aí a gente ignora a resposta do serviço novo, porque eu não quero... Eu estou reescrevendo ainda, não sei se isso aqui está funcionando, então eu não quero... sair usando. E beleza. Aí o graylog acabou virando um banco de dados da sua operação. É um banco de dados do que entrou e que saiu. E aí no graylog, por ele ter... você conseguir buscar as coisas, você consegue fazer uma coisa com a cara disso aqui. Isso aqui não dá para pôr no graylog, o graylog não aceita SQL, mas a ideia é que você consegue fazer uma coisa dessa assim, você pode pegar... pegar os logs do dialplane no Python, fazer um join com o dialplane do Elixir, usando o ID da ligação, quando o resultado, o XML, é diferente do outro XML. Então, com essa consulta aqui, o que eu descubro? eu descubro quais foram as requisições que os serviços discordaram. Porque se eles discordaram, o novo tem algum problema. E aí a gente pega... a gente fez lá uma malandragem para poder extrair tudo isso e montar um diffzinho. Então a gente consegue ver aqui, no serviço velho, a gente foi, fez um monte de coisa, aí eventualmente conectou a ligação, no serviço novo, a gente achou que era uma ligação de teste. Que é uma coisa que acontece para você ver se os seus parceiros estão funcionando. Porque telefone é confiável não porque as coisas não quebram, mas porque tudo tem redundância vezes 10. Então você fica... tem um processo que se chama caça. Você faz o hunt da ligação. Então você tenta com o primeiro parceiro. Se ele falhar, você tenta com o segundo. Se ele falhar, você tenta com o terceiro. Se ele falhar, você tenta com o quarto. Todos eles têm preços diferentes. Aí você tem que decidir se você... Não, isso aqui... Eu estou pagando para o cara ligar, né? Eu estou cobrando dois dele, mas aí eu pago três para... Eu quero fazer isso ou não. Então, a gente achou aqui que era uma ligação de teste. Então está errado. Tem que arrumar. E aí logo no começo a gente percebeu que a maioria das diferenças que aconteciam, porque como a gente está fazendo isso ao vivo, a gente está pegando o tráfego de produção e comparando, a gente viu que a maioria das diferenças eram causadas por falhas em serviços que estão downstream, que estão para frente do Dialplane. Como na firma existe uma arquitetura de microserviço, o Dialplane ele não está sozinho no mundo. Ele precisa falar com outros serviços. Ele é a cola de toda a lógica de negócio da firma para a ligação. Então, hoje eu falo com outros 18 serviços. Eu falo com outras 18 coisas para decidir o que eu faço com a ligação e todas elas introduzem latência e eu preciso fazer isso do jeito mais paralelo possível e tal. E a minha meta de latência é 100 milissegundos para fazer 18 HTTP, juntar tudo, decidir o que faz e ir para frente. É um pouco violento. Não vou dizer que a gente sempre consegue fazer isso, mas dependendo do caso geral a gente consegue. E o que acontece quando você tem uma dependência é que às vezes ela falha. Às vezes dá timeout, às vezes tem alguma indisponibilidade e isso acontece com um serviço mas não acontece com o outro. E aí isso cria uma diferença. Lá no sistema que não é uma diferença de verdade. Quando você faz o replay dá igual. E aí quando não era esse o caso de ser uma falha a gente percebeu que se a gente gravasse a resposta dessas dependências isso era suficiente para a gente conseguir fazer um replay. Então é uma ideia tipo o VCR do Ruby. Quem que já usou o VCR do Ruby? Tipo uma galera que já usou. O VCR é tipo a melhor pior ideia do mundo. Ele parece muito da hora mas ele dá um dá um shabu. Só parece. Quando você olha assim nossa que legal esse negócio de grava, desgrava aí quando você usa você diz gente que confusão. Mas a ideia nossa era fazer basicamente isso. E aí o que a gente fez? A gente fez um truque que aqui não dá dá pra ver. O que eu estou fazendo aqui na verdade? Eu fiz um truque de toda dependência externa que eu falo eu coloco no log uma linha que é na verdade um script em shell que grava essa resposta num diretório num cenário. E aí quando eu pego uma requisição eu vejo lá ah, isso aqui deu diferença. Eu vou lá no log com o ID da requisição eu consigo pegar tudo o que foi executado de externo copio, colo num script e bum tem uma reprodução daquilo. Aí eu consigo ver rodar aquilo com o meu código hoje e ver o que tá acontecendo. E aí isso aqui é muito hackerismo assim, né? Porque eu tô logando um código pra eu poder copiar e colar mas foi muito conveniente ajudou muito. E aí você pega cria esse cenário ele falha aí você arruma e aí você continua fazendo isso. até que um dia acabem as diffs. Então essa é a esperança a esperança que fazendo isso um dia tudo vai encaixar. Então fazendo um paralelo assim, né? Tem o ciclo do TDD, né? Que você escreve um teste que falha faz o teste passar e refatora e fica nessa. Isso é bem familiar pra gente. O que a gente tá fazendo é uma coisa bem parecida. A gente tá a gente acha um request com uma diferença com uma discrepância a gente cria um cenário de regressão corrige é na verdade criar o cenário de regressão já tá aqui, né? Tá errado. E aí a gente reescreve e a gente fica nisso pra sempre. Na verdade não pra sempre senão né? Mas a gente fica até acabar. E quais que foram os nossos resultados? Né? A gente depois de fazer isso a gente teve praticamente zero incidentes em produção a gente foi e chegou tá, não tá dando mais diferença vamos virar pro serviço novo e depois que a gente virou não teve praticamente nada que foi culpa da reescrita. Tipo tiveram dois ou três incidentes em dois meses de casos ultra, ultra, ultra específicos e aí isso aqui esse tipo de trabalho de ficar puxando o cenário quando a gente terminou a gente tinha 400 edge cases aí imagina né? Se a gente não tivesse feito isso quando que ia terminar? Nunca. Então isso foi uma decisão muito acertada que telefone é um negócio bizarro. Mas a gente conseguiu chegar lá com zero praticamente zero incidentes. A gente terminou com um runtime muito superior. O runtime da BIM é muito melhor do que o runtime do Python. E pra operar muito mais fácil principalmente quando você usa um event loop. Um event loop de repente as coisas ficam muito lentas e quebram. Isso é uma coisa que quem mexe com o Node antes do serviço explodir ele fica estupidamente lento e depois cai. Isso não acontece com o Elixir é mais fácil de operar mais fácil de viver. E a gente terminou com a codebase 100% Elixir. E no time de telefonia tinha bastante gente que manjava de Elixir. E isso é bom porque agora a gente está na nossa zona de conforto. E a gente e a gente teve melhorias enormes em observabilidade porque a BIM é muito mais observável do que o Python. Não vai rolar mostrar isso mas vai sim. Vamos lá. Vou mostrar um negócio legal aqui pra vocês. Peraí. Então isso aqui quem que já usou o Observer? Quem que sabe o que é o Observer? Vocês estão ligados, né? O Observer ele é uma coisa que vem junto com o Erlang pra você poder inspecionar praticamente quase todos os aspectos da AVM rodando. E aí tem uma versão web do Observer que chama o Observer. Muito criativo. E aí aqui eu estou conectado em produção numa máquina de produção e eu estou vendo todos os processos que estão rodando. Eu vou ordenar aqui como é final de semana tem pouco tráfego mas eu posso ordenar pelo tamanho da da fila pela memória eu posso vir aqui e ver quais são as aplicações que você tem eu posso clicar aí ele abre o negócio aqui antigamente tinha um botão que dava pra clicar pra matar o processo pode ver quem é o grupo você consegue ver muita coisa então ah coloquei um memory leak aí você vai no processo vê qual que é o processo que tá com a memória vê o stack trace dele opa isso aqui vai fazer isso aqui no Python deve dar pra fazer mas é muito difícil dá pra fazer? pode desconhece né então e isso é um ganho substancial né é um ganho da hora pra gente que tá operando um bagulho que que assim é importante se uma coisa leva tempo demais se uma requisição leva dois segundos não pode eu tô perdendo dinheiro na verdade porque se eu levar dois segundos pra conectar o cara que pediu pra conectar provavelmente vai time altar antes e vai jogar pra outro fornecedor e aí se ele jogou pra outro fornecedor quem tá com os minutos dessa ligação é o outro fornecedor então eu perdi dinheiro então não é não é que assim ai não mas foi um time altinho aqui não é que nem uma coisa web que a gente dá um F5 e resolve isso aqui é um negócio que eu perdi dinheiro eu perdi grana imagina que eu perdi aquela ligação que é uma conferência com 30 pessoas que as pessoas uma reunião de advogado que leva 6 horas imagina perdi vários dólares só porque meu runtime é ruim isso é é um dos efeitos que a gente tem e aí nesse processo a gente também botou um monte de métrica 10 minutos tá acabando prometo a gente botou um monte de métrica botou uns grafana legal usou o prometheus da firma que saiu do status d saiu do grafite era grafite antes? acho que era grafite né não era em fluxo era em fluxo é aí deu uma melhorada nisso também a gente conseguiu esse gráfico aqui ele é muito legal porque ele mostra que pedaço da execução do dial plane tá respondendo por que porcentagem da latência então você consegue pela área aqui amarela você sabe ou então esse é o pedaço que tá lerdo que tá dominando aí vamos imaginar que de repente rolou um deploy aqui assim que resolve esse problema e aí depois virou ruído porque tá todo mundo gastando igual é meio essa interpretação e a gente daria pra ter feito isso no Python daria pra ter feito no Python também mas como a coisa tava fora de saúde fazer uma refatoração era perigoso e blá 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 e aí o resultado depois da reescrita foi que a gente começou a shipar features muito mais rápido a gente começou o meu o meu PM um dia ele falou assim pra mim cara eu tô ficando sem trabalho pra te dar porque o que antes levava duas semanas pra fazer você tá fazendo em um dia e aí tá começando a faltar ideia começar a botar você pra fazer outras coisas porque então assim a gente desengargalou o processo de mexer nesse cara e uma outra coisa também é que como eu tava falando tinha uma pressão de performance muito grande em cima do Python a galera queria paralelizar as coisas e era muito difícil até porque inventou de usar event loop falo mesmo e no Elixir a paralelização foi ridiculamente mais fácil o máximo é barata então quando eu peguei a história tá agora eu vou paralelizar o máximo que der em dois dias eu tinha feito as mudanças usei todas as primitivas de link todas as coisas legais do Elixir e funcionou legal e aí com menos latência a gente tem usuários mais felizes com menos latência a gente dá mais dinheiro não sei quanto de dinheiro que eu fiz a firma ganhar por perder menos ligação mas provavelmente ganhou um dinheiro bom e aí agora só pra gente ir fechar a parte que deu ruim que eu só falei que a gente fez coisa direitinho mas não é verdade a gente na verdade a gente gerenciou bem mal as expectativas do negócio quando a gente convenceu a galera que isso era necessário quando a gente fraseou pra eles os benefícios de negócio e tal a galera entendeu que a gente falou por exemplo não, a gente vai aumentar a tal métrica a galera entendeu que ia aumentar mesmo a galera entendeu que isso ia ser tipo uma panaceia pra todos os problemas da telefonia e acaba que o dial-play não é a única coisa que existe na telefonia existem outros 30 serviços de várias esferas e nananã e aí acabou que criou um negócio que toda vez que alguma coisa dava errado eu ficava não, mas isso não ia resolver mas esse projeto não ia resolver mas isso não ia resolver e aí foi meio ruim outra coisa também que a gente fez uma amostragem muito burra das discrepâncias lembra que eu mostrei assim ah não um selectão assim o que é que está diferente e meio que era isso mesmo que a gente fazia qual que é o problema disso o que acontece é que como você tem um tráfego muito grande geralmente a discrepância que você vê são todas iguais todas causadas pela mesma coisa aí você vai e arruma e aí aparece uma nova aí você vai e arruma aí aparece uma nova você vai e arruma aí quando aparece a quarta na verdade ela é a primeira porque quando você arrumou a terceira você quebrou a primeira e aí se você não presta atenção você cai num um cachorro correndo atrás do do próprio rabo e aí é ruim então a gente foi bem burrão em como amostrava e agrupava as discrepâncias a gente não conseguia olhar achar direito com um trabalho muito manual acabou que esse trabalho juntou esse trabalho manual com um recurso dedicado não sendo tão dedicado assim o cara que começou esse projeto o recurso dedicado não fui eu foi um outro sujeito que estava antes e ele acabou virando engineering manager no meio desse roletor e aí ele não conseguia dedicar o tempo e aí quando me contrataram me jogaram nisso para terminar o que ele estava há oito meses tentando terminar enquanto esse negócio não saía o serviço do Python continuou sendo modificado porque assim por exemplo um caso o primeiro caso que aconteceu comigo tinha um cliente muito grande que operava no México fornecia coisa para um bom de call center um cliente gigantesco um ticket enorme e para ele fechar com a TANX ele precisava de ligação de emergência no México ligar para a polícia no México através da TANX só que qual que era a treta disso ligar para a emergência não é só ligar para a emergência quando você liga você tem que dar o endereço do telefone que está ligando para a polícia já saber onde que está acontecendo a coisa e tal e aí isso não é um negócio que está dentro do SIP tem toda uma malandragem do governo que você faz quando você faz a ligação você tem que fazer um post numa API na verdade você escreve num database loucão sabe é bem bizarro e aí a galera implementou isso no Python porque precisava disso para poder ganhar dinheiro então imagina eu posso deixar esses caras da reescrita que não termina nunca feliz ou eu posso ganhar dinheiro o que o chefe escolhe sempre escolhe ganhar dinheiro e isso foi ruim bem ruim e a gente acabou com a conjuntura disso tudo ficando 98% pronto por muito tempo então a gente ficou ali não essa semana vai essa semana vai essa semana vai e aí o essa semana levou umas 12 semanas o patrão não ficou feliz né então quando quando eu entrei foi exatamente o momento que a gente começou a fazer o rollout começou a tipo atacar e vamos zerar as discrepâncias e aí isso levou tempo demais e aí ficou uma quentura muito grande aí ficou pô mas eu contratei um moleque aqui só para fazer esse negócio e vocês não terminam nunca como é que você explica para o patrão né porque a gente não tem nenhuma previsibilidade a gente está falando que está 98% pronto e na verdade não está a gente não sabe quanto pronto está isso é muito ruim para um projeto desse e outra coisa vacilo que a gente fez que isso é uma coisa que eu nunca que eu nunca imaginei é que enquanto a gente tentava refatorar quando a gente pegava o Python tinha muito código bizarro bizarrão assim umas coisas impossíveis muito difíceis de entender e aí a gente tenta não vou eu tenho que melhorar isso aqui né pelo amor de Deus estou reescrevendo e aí a treta é que aquele código ele está bizarro porque alguém resolveu algum bug ali no meio alguns vários né e aí que o código vai apodrecendo se ele não tem design ele vai apodrecendo e aí a gente foi tentando refatorar na hora errada a gente na hora de reescrever tentava fazer melhor e aí a gente ia redescobrindo todos os bugs e problemas que aquilo estava resolvendo e isso fez a gente perder muito tempo então o que a gente acabou depois de tudo decidindo era quando a gente vê um código bizarrento a gente vai pegar e só traduzir ele botar num canto aqui tentar encapsular o máximo que der e praticamente traduzir em linha chamada de função no python chamada de função no elixir o nome das variáveis tudo porque na hora de tentar entender o que você fez de errado é muito mais fácil por mais que seja bizarro porque aí você não tem que fazer uma transpilação na cabeça e tal então para poder fechar depois de contar essa história toda vamos para a parte que conclusões valeu a pena fazer isso tudo valeu a gente atingiu todos os objetivos e tal mas a gente ficou muito à beira do desastre pouco tempo depois que eu entrei estava se tendo uma discussão de se abortar esse negócio porque não terminava nunca e aí a gente teve que fazer um esforço cortar uns caminhos para poder levar e a lição principal disso tudo é que cara vai para a produção o mais cedo e o mais frequente que você puder coloca o teu código em produção o mais rápido possível bota para rodar bota para ver o que acontece nada substitui produção tanto em performance quanto em corretude e monitoração e observabilidade vale muito a pena porque se você coloca a monitoração tem observabilidade você consegue operar as coisas legais você pode testar em produção tem gente que heresia dá uma sapatada em mim mas para esse tipo de situação que você você tem muitos head cases que você tem micro serviço um monte de coisa interagindo não adianta você querer testar porque o outro serviço do outro lado ele pode mudar o contrato dele alguém pode vacilar alguém pode tirar um proxy do meio pode acontecer um monte de coisa não tem substituição para rodar e ver rodando em produção principalmente se você vai para uma arquitetura mais de serviço uma arquitetura mais distribuída e outra é que refatorar é muito mais fácil do que reescrever qual que é a diferença quando eu estou falando aqui de reescrita você pode falar mas não é a mesma coisa tipo ah eu comecei o meu javascript aqui quando eu comecei era uma coisa hoje não tem mais nada daquilo eu não reescrevi então o que eu estou chamando de reescrever é fazer outro serviço outro sistema uma coisa completamente separada isso é muito mais difícil do que você refatorar em place porque quando você está dentro do se a gente tivesse só refatorado aquele python teria sido mais fácil de mudar o código porque você está perto você consegue testar você consegue é tudo mais ergonômico então tenta eu queria preparar para as perguntas eu desliguei e liguei computador né cara então assim voltando reescrever é difícil e é perigoso é muito fácil você fracassar num programa de reescrita mas é possível e foi possível para a gente porque a gente e assim também não é o meu primeiro projeto de reescrita o Eric que está aqui eu estou contando um monte de coisa que ele olha assim olha tão parecido com aquilo que a gente fez lá em 2014 né começou em 2013 e terminou semana passada né será que terminou aquele deve estar no 98 né é então pois é então tentando né pegar minhas lições e passar para vocês aí agora uma reflexão final disso tudo né pode ver que eu não falei muito do Elixir Elixir assim né então alguém o ouvinte maroto ele pode chegar e falar mas o que garante que essa reescrita em Elixir aí ela não vai degringolar do mesmo jeito que esse seu Python degringolou porque degringolagem não é uma culpa de linguagem o negócio perder a qualidade e sair de controle não é porque você usou Python porque você usou Java porque você usou Fortran quer dizer você usou Fortran você forçou a barra né mas não é isso o que que garante a real é que nada garante o Elixir não é porque eu fiz em Elixir que ficou da hora o que eu acho que o Elixir traz pra gente o que que o Elixir ajuda a evitar que isso aconteça é quando a gente usa Elixir a gente economiza um pouquinho de tempo em vários momentos então na minha opinião não tem nada que você chega e fala não isso aqui é impossível se não for com Elixir isso não existe tipo na real soft switch e coisa pra telefone existe o mito né que não é Erlang que roda não é bem assim o que é soft o que é soft de telefone é tudo feito em C o Camalho é feito em C o Free Switch é feito em C é Cezão e o Erlang existe em coisas mais proprietárias em coisas então é possível sim fazer com C comparado com o Erlang mas o que o Elixir traz é um conjunto de bibliotecas e coisas que são muito bem feitas então você não fica se por exemplo você quer fazer um pacote Python quantos jeitos tem de você fazer um pacote Python tem o Egg tem o setup.py tem agora tem o pipfile lá que é uma tem cinco jeitos no Elixir não tem tem um tem um repositório de pacote tem uma lib muito foda pra falar com banco de dados tem o Actos não precisa mexer com o SQLAlchemy ou escolher qual que é a sua RM tem um que é muito bom e não tem por que ter outro tem o Framework Web que é muito bom extensível tal não tem por que você então você tem um monte de coisas que você não perde tempo e esse monte de coisinhas elas se juntam de forma que sobra mais tempo pra você fazer o que é importante de verdade o que é importante de verdade gerar valor pro teu cliente manter seu projeto mantenível manter seu projeto saudável você não vai ficar se debatendo pra descobrir onde que tá um memory leak você vai entrar num negócio clicar e vai falar tá vazando aqui e aí você vai e arruma e aí esse tempo que você estaria lá no Python que você estaria em uma outra plataforma que não tem essas coisas montando ferramental montando coisa pra conseguir atingir a mesma coisa você gasta com coisa que tem valor pro cliente final coisa que sobra tempo então a sua chance de degringolar porque tinha coisa demais pra fazer quem tura demais é menor então o Elixir deixa você fully utilize all your resources o Valim gosta de falar isso nas apresentações usa todos os cores usa todos os recursos inclusive os recursos humanos a gente consegue usar as pessoas pra fazer mais coisas que são importantes de verdade ficar descobrindo onde tá a memory leak por si não é importante importante é gerar valor pro cliente e é isso obrigado então tá aí os contatos a gente tá contratando liga nós se você achou legal é isso aí pei eu acho que que pode né aí assim é vamos fazer pergunta mas aí se a pergunta for virar muita discussão aí eu vou dar um um defer pro final então vamos lá é assíncrona ah tá ou repita a pergunta que tá gravando vamos lá quem vai ser o primeiro diga vocês colocaram o elixir lá o sistema que vocês reescreveram e estavam ignorando as respostas não tinha nenhum fluxo que daria pra vocês servirem direto do elixir e daria pra fazer um split talvez em algum momento isso seria uma coisa que você faria diferente talvez não sei beleza é talvez não tenha ficado tão claro assim deixa eu voltar lá no desenho mas a ideia assim é que existe essa coisa aqui no meio esse proxy que ele pode decidir qual resposta que ele quer usar né então o que a gente fez é e esse proxy aqui na verdade é um negócio escrito em elixir que já existia que nem devia ter sido o negócio que escreveu na mão quem escreve proxy na mão hoje em dia né mas tinha e aqui o que a gente foi fazendo foi a medida que que queria migrar a gente foi foi flipando né a gente não não virou o tráfego todo de uma vez a gente conseguia fazer coisas do tipo pega a resposta olha opa isso aqui é uma ligação de credencial autenticação por credencial não, autenticação por credencial é um negócio simples eu sei que tá ok usa o do novo então o processo pra poder ir virando foi meio assim mas era bem manual a gente ia mexendo fazia na mão aí olhava oh começou começou a dar muita diferença volta descobre o que é não, é porque a ordem do negócio no XML tá diferente então e isso foi o que fez aqueles 2% levar 98% não foi isso tudo mas beleza então enquanto por exemplo você já migrou essa ligação de credencial que você falou você já migrou ela pra elixir você continuava pegando o negócio do Python pra conferir beleza sim o que mais vocês usaram aquele filme do Erlang que é o Joe ligando pra convencer o Borges eu acho que não mas essa parte na verdade eu não tava ainda quando eu entrei nesse projeto era quando ele já tava ele já tava quase pronto só que ele nunca terminava e aí o CEO deu uma pistolada falou assim o que que precisa pra terminar isso aí eu não consigo focar bota o cara nesse negócio foi meio essa o processo de decisão foi meio isso mesmo então talvez tenha sido seria legal se tivesse sido o que mais? é eu repito vai eu vou eu vou repetir a pergunta é sobre documentação conseguiram usar a documentação que existia no produto anterior nesse novo assim se não tinha documentação e a gente não usou acho que dá pra dizer até que sim não, a gente usou toda a documentação que tinha nenhuma então assim tava num estágio degringolado né por assim dizer tipo tava num estágio que as pessoas tinham medo de mudar quando você colocava uma coisa nova a chance de quebrar uma coisa que já existia era muito grande tinha muito pouca observabilidade e aí o que acontece com isso é que você começa também a adotar práticas que só pioram o problema no código né você começa a copiar muita coisa porque você tem medo de mexer numa coisa que aquilo outro usa então você copia pra poder isolar mas aí quando tem que mexer tem que mexer em 3, 4, 12 lugares e né então a gente fez uma engenharia reversa mesmo do que tinha e a gente foi fazendo isso de acordo com as diferenças a gente resolveu primeiro pega o caso o primeiro caso que a gente fez foi ligação por credencial que é o mais simplão aí a gente foi e fez esse aí depois faz um próximo aí pega as diferenças do outro e foi foi bem engenharia reversa mesmo vê o que esse cara fez tipo muito TCP dump um negócio assim insalubre mesmo assim mais uma tem tem mais duas vamos fazer duas e aí a gente fecha houve alguma redução de custo em questão de infraestrutura por causa da troca tá então isso é um assunto na nossa firma a gente não usa cloud porque até pouco tempo atrás você não conseguia chegar com o teu cabo na tua máquina numa Amazon é uma coisa bem recente o suporte pra esse tipo de coisa então hoje todo o tráfego assim que a gente chama de full feature que é o tráfego que pode fazer fax que pode fazer tudo esse tráfego roda numa infra é colocada a gente usa equinix usa soft layer usa um monte de coisa e usa alguns cloud mas usa tipo só VPS pega sua máquina como se fosse um VMware hospedado em algum lugar e então não teve porque a gente tem umas máquinas gigantes que roda tudo então tem umas máquinas com 128 core que roda todas as coisas então tem 126 containers rodando na mesma máquina então não teve é e o que teve não é mensurável e dá umas bugadas também porque uma coisa que acontece assim olhar por exemplo consumo de CPU olhar consumo de CPU de processo Erlang não te diz muita coisa porque a máquina ela tem tem umas coisas que o quanto de CPU o sistema operacional reporta não é exatamente o que você está realmente usando para executar então está lá o CPU altão aí você sextuplica a carga e o CPU continua igual aí você fica mano, mas não tem nem carga mas está com tem toda uma explicação de porque que isso acontece mas aí é difícil até dizer tipo beleza agora a última a gente deixa o resto pronto você já sabe mas o resto do pessoal não sabe eu também estou no processo de reescrita de uma aplicação velha e tal e vários dos pontos aí o projeto é dengulado vários dos pontos aí que eu passei também e eu queria saber se para você isso foi garantido entre aspas que o projeto não ia mudar por exemplo você falou assim ah, muda o processo o projeto recebeu atualizações no meio da reescrita isso era uma garantia? eu acho que não assim disseram que não ia ter né mas assim não, não não vamos mais mexer tipo o senhor falou não vai mais mexer aqui para de mexer nisso aqui Alex Coreano para de mexer nesse projeto está proibido e aí vem um cliente que fala se você ligar para a emergência para o México eu vou te dar 100 mil dólares por mês o chefe vem e fala Alex vai botar a emergência no México a treta é que você é muito difícil e todas as assim todas as coisas que entraram no caminho foram esse tipo de coisa que na minha opinião é o tipo de coisa que tem que entrar no caminho a gente tem que conseguir fazer fechar o contrato de 100 mil se o dev fala não, não estou fazendo a reescrita não vai dar tem que mandar ele embora não tem que mandar ele embora tem que dar uma bronca nele educar a pessoa e aí aí se ele fizer três vezes isso aí você falou filhão divergências criativas eu só comentei isso porque no fim das contas isso aí que você falou e que eu vou passando também é uma frustração do desenvolvedor não do projeto porque tipo a gente fala puta não era para ter mudado mas tem que mudar a vida é assim o negócio é assim e faz sentido e aí assim só para fechar que isso eu não falei explicitamente mas é fundamental que essa situação aqui que ela aconteça pelo menor tempo possível você tem que ter pelo menor tempo possível as duas coisas vivas então é fundamental que isso aqui aconteça rápido que seja que você consiga dizer não agora ligação por credencial agora é só no novo tal coisa é só no novo é só no novo não vou mexer mais porque quando você começa a rodar por exemplo ligação por credencial só no novo entrou uma feature de credencial você pode fazer então é fundamental que você reduza esse tempo porque se isso aqui continuasse mexendo numa taxa muito rápida isso faz isso aqui fracassar se o bagulho continuar mexendo e você não conseguir acompanhar uma hora o chefe vai ficar de saco cheio e vai cancelar qual que era era você né eu tenho algumas perguntas mas vou deixar anotado para a gente falar depois aqui está anotado acho que é só um comentário que é bacana o pessoal ouvir que é importante que você falou que você acha que tem que acontecer esse tipo de problema e é bacana quem está desenvolvendo saber desse tipo de problema que tem uma relação comercial também para a tomada de decisão sempre tem dinheiro envolvido sempre tem uma relação comercial envolvida e também é um motivador não motivador comum para o desenvolvedor uma reescrita para um desenvolvedor ele não quer saber muito se a empresa vai ganhar mais ou menos ele quer saber se ele vai usar tecnologia legal que ele está gostando e que ele vai conseguir provar para os amiguinhos que funciona mas saber e participar do motivador real que assim fazer ganhar dinheiro para a empresa que vai pagar o seu salário acho que é bem importante a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa também eu concordo plenamente isso é o tipo de coisa que é muito cultural tem lugares que eu conheço que é muito oposto disso tem lugar que sai usando coisa tipo saiu aqui agora o baratinhaDB isso existe de verdade tem um banco chama barataDB aí a pessoa quer usar e aí ela sai tacando coisas tipo e aí naquela assim aqui a gente usa tecnologia de ponta melhor solução para o problema e blá 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 só que no fundo a pessoa só quer zoar e eu acho que a gente é profissional o trabalho não é para zoar jogo é jogo treino é treino você quer usar o baratinhaDB você usa na tua casa você usa num negócio que não é crítico você faz um experimento mas você não sai usando de forma indiscriminada eu sou dessa opinião aí só fechar esse negócio que você falou do ganhar dinheiro teve uma anedota chegou para mim um ticket tipo ligações para esse número de Bangladesh não conectam três números tipo mano que cacete que eu quero de número de Bangladesh aí vai olhar na libphone number que é o que a gente usa a gente pega diretão da master da libphone number vida louca e aí realmente não valida na libphone number aí você vai lá procura o plano numérico de Bangladesh imagina que da hora que é o plano numérico e não tem nenhuma regra que diz que aquele número existe quando você liga alguém de Bangladesh atende e aí isso acontece com o telefone e aí eu fiquei mano que larguei lá aí o cara do customer success ele veio me cobrar cara e como é que está o status disso aqui ah cara tal 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 aí o meu gerente assim tipo ai mano mais um problema minúsculo que não sei o que aí eu perguntei para o cara mas por que que precisa disso não então é que a gente tem um cliente que se ele conseguir conectar isso aqui a gente consegue fazer um ramp up de mais 5 mil dólares por mês só se conectar qual que era o lance esse número era o número do maior porto de Bangladesh esses três números eram o número da central e aí muita gente liga pro porto e tem muitos minutos falando com pessoas do porto e aí o cara tem um cliente disso aí não sei o que aí ele vai me dar mais 5 mil dólares aí o que que eu fiz eu meti um if if número esse 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 vale de true e eu escreveria esse if todo dia se eu ganhasse 5 mil dólares pra escrever ele nossa mas eu escrevia quantas vezes entende então assim a primeira reação é nossa mas que eu não vou sujar minha arquitetura linda meu design lindo pra botar um if pra Bangladesh mas você pergunta pro cara mano 5 mil dólares então já estamos um pouquinho passou um pouquinho o tempo é muitos obrigados e mais perguntas a gente discute lá pra frente é isso aí valeu Aplausos